Olá pessoal curioso, hoje nós temos um tema um tanto controverso e misterioso, todos nós conhecemos ou pelo menos já ouvimos falar desta grande estrela de Hollywood, conhecida pela sua carreira cinematográfica e a sua maneira de ser, e nos últimos anos idolatrada como símbolo sexual e pelo seu estilo pin-up. A sua vida foi uma montanha russa de sentimentos e emoções, e tudo isso sem os fãs perceberem. Desde a pobreza até a fama, a sua vida foi sempre assombrada pela sua infância. Em toda a carreira ela participou de 29 filmes e teve uma das carreiras mais bem sucedidas desde sempre, mas teve uma das piores histórias de amor que Hollywood já tinha visto. Antes de começarmos a ver a curta vida de Marilyn Monroe, não se esqueçam de deixar um like, inscrever-se no canal e ativar as notificações para mais conteúdo curioso. Norma Jean Mortensen, mais conhecida como Marilyn Monroe, teve uma infância bastante traumatizante. Sua mãe foi deixada pelo seu pai e caiu numa depressão profunda, não conseguindo mais suportar os seus filhos tanto monetariamente como psicologicamente. Marilyn passou o resto da sua infância em casas de acolhimento. Aos seus 8 anos foi violada no seio de uma família de acolhimento, o que a deixou profundamente traumatizada. Apesar disso, ela se casou aos 16 anos. O primeiro casamento foi com James Doherty, para evitar que voltasse para um orfanato. O casamento não era bem o que ela queria ou esperava, eles não tinham nada em comum e praticamente não se falavam. Até que Doherty alistou-se na marinha e ficou dois anos fora do país, enquanto Marilyn começou a trabalhar numa fábrica que auxiliava a Segunda Guerra Mundial e mudou-se para a casa dos seus sogros. Pouco tempo depois, Marilyn começou a carreira de modelo e despediu-se da fábrica em que trabalhava. Marilyn começou a pintar o cabelo de loiro e começou a ser mais cobiçada para trabalhos de modelo. Após surgir um interesse por parte da 20th Century Fox, ela adotou o nome de Marilyn Monroe e divorciou-se de Doherty para se focar na sua carreira. A sua carreira no mundo cinematográfico só começou em 1950. E depois de aparecer no filme Love Happy, ela começou a ter mais e mais papéis em filmes. Apesar de toda a sua fama repentina, ela era muito difícil de se trabalhar. Ela não conseguia decorar as suas falas e era necessário que uma pessoa constantemente a lembrasse delas. Além disso, ela não aparecia na hora marcada e às vezes nem aparecia, o que deixava o resto do elenco bastante frustrado. Filme após filme, Marilyn começou a aumentar a sua reputação de sedutora e sensual, com o seu estilo único. O que a deixava ainda mais desejável para entrar em novos filmes, tornando-se a atriz mais bem paga de Hollywood. Após Marilyn ter rejeitado um trabalho em que iria contracenar com Frank Sinatra, as mídias começaram a fazer publicidade maliciosa contra ela e contra o seu novo namoro com Joy Di Maggio. Mesmo assim, ela se casou com ele. Teve a sua lua de mel no Japão e de lá viajou sozinha até a Coreia, onde cantou músicas dos seus filmes para 70 mil marinheiros norte-americanos. Ao voltar para Hollywood, a 20th Century Fox tentou renegociar um novo e melhor contrato com Marilyn, que faria com que ela tivesse mais liberdade para escolher os seus papéis e com quem contracenava. Di Maggio era um pouco abusivo para a atriz e ela não aguentou mais e pediu o divórcio. E Marilyn começou a sua batalha por ainda mais liberdade e fundou a Marilyn Monroe Productions e se despediu da Fox por não cumprir mais o seu acordo. A imprensa em pouco tempo começou a ridicularizar essa ação tomada pela atriz. Para se manter nos holofotes, Marilyn se manteve sob atenção pública praticando publicidade de si mesma. Ao mesmo tempo que o divórcio com Di Maggio acontecia, ela mantinha um caso com o mesmo, com o ator Marlon Brando e com o dramaturgo Arthur Miller. O relacionamento com Miller evoluiu e eles se casaram após Marilyn ganhar a luta contra Fox. Nessa época, Marilyn começou a usar drogas para dormir e até para acordar, tornando-se dependente das mesmas e inclusive teve um aborto devido a um problema de saúde. Sempre houve rumores de que Marilyn tinha um caso com JFK, que na época já era presidente dos Estados Unidos e inclusive é dito que ela estava grávida dele. O que os Kennedy sempre negaram. Marilyn Monroe morreu de overdose e de comprimidos para dormir no seu apartamento em Las Vegas. O seu corpo foi encontrado pelo seu psiquiatra após a sua empregada tê-lo comunicado que Marilyn estava trancada no seu quarto com a luz acesa e não respondia. Teorias da conspiração dizem que Marilyn não suicidou-se, mas sim foi morta. Com seu ex-marido dizendo para a imprensa, foram os Kennedy. A sua morte foi muito mal explicada, já que a sua empregada adormeceu enquanto trabalhava e só às 3 horas da manhã entrou em contato com o psiquiatra, que por sua vez chegou às 3h50 e comunicou o falecimento de Marilyn ao departamento da polícia às 4h25. E se isso não fosse bizarro o suficiente, Marilyn Monroe morreu entre 20 e 30 e 22 e 30. E digam pra gente nos comentários se vocês são fãs dessa figura icônica ou se pelo menos já ouviram falar dela. Marilyn Monroe teve um dos momentos mais sensuais e conhecidos até os dias de hoje e que realmente fez com que fosse vista como o ícone do pin-up e da sensualidade. Se responderam Happy Birthday Mr. President, vocês acertaram. Foi quando Marilyn, mesmo sendo tímida no palco, conseguiu fazer uma coisa que nunca tinha conseguido antes. Cantar em público. E agora me digam, o que acham? Ela suicidou-se ou foi assassinada? Deixem aí o seu comentário.